Família, quem não tem problema de entrar ali em casa, né? Sempre a gente compra uma coisa nova e as mais velhas vão ficando ultrapassadas E nisso as pessoas me ligam pra mim, vim dar uma olhada pra mim O que vai servir pra me aproveitar, o que não vai servir pra... Vai ser mandado pra reciclagem 90% das coisas que vocês acompanham no nosso canal a gente aproveita lá pra dentro de casa E 5% a gente vende e consegue alguma renda pra gente ir trabalhando E 10%, 5% vai pra reciclagem Aí aqui a mulher já deu um monte de ventilador pra gente, como vocês acompanharam Só que infelizmente nem a paleta a gente conseguiu aproveitar Porque a maioria das paletas estavam rachadas E até o cobre, cara, era alumínio E na vinda pra cá, aí tem outras coisas aqui que a gente vai dar uma olhada, mostrar pra vocês E eu fui batizado, cara Batizou a bicicleta toda Passei, tô todo melado aqui, ó Passei por cima de um digesto que o cachorrinho deixou no meio da rua A gente vai dar uma entrada aí pra dar uma olhada pra vocês E a gente vai tentar aproveitar ou então vender pra reciclagem Na primeira remessa a gente não aproveitou quase nada, né? Vocês viram que era só ventilador, a maioria da bobina é de alumínio Mas nessa aqui O barbudo chega a estar rindo Isso aqui não tá funcionando, mas ele falou que é coisinha boba Ó, não filmei lá dentro porque Ele não solicitou filmar lá dentro porque tava muito bagunçado Gente, ventiladorzinho de teto Se não prestar A bobina dele é de cobre, realmente Família, olha Tá funcionando, tá? Tá funcionando É uma de 700, super Olha o tamanho desses alto-falantes Ele é daquele pano bem grosso A tuíta tá praticamente nova Porque ele não quis mais Olha aqui Aqui, ó Ó Só isso Então daqui Vocês viram aquela outra que eu reformei? Ficou Ficou topzão Vocês viram tocando Muita gente quer comprar Tem essa outra aqui também A gente vai reformar ela E só deixando ela tá funcionando A porrada dela é muito grande E olha família, outra coisa Isso aqui, ó Isso aqui, pra quem é apaixonado de som Ó Nunca foi usado Nunca foi colocado nada Só dá uma pintura E vender E a caixa Eu não consigo tirar ela sozinha daqui de cima Porque ela é muito pesada Tu consegue pegar aqui, Mariana? Deixa eu ver se eu dou Quando a gente te ajuda Olha aí Tá funcionando Perfeito Muitas pessoas que querem se livrar Às vezes nós temos com esses problemas também Não sabem aonde jogar E as pessoas estão comprando coisas novas E ó, esse ventiladorzinho A bobina também é de alunos Infelizmente Isso aqui vai passar direto pra reciclagem Olha família Isso aqui Deixa eu mostrar, ó Tem uma furadeira Isso aqui provavelmente também Vai pra reciclagem Vai passar direto pra reciclagem Olha família Isso aqui, ó Ó Ó Não faço a mínima ideia que é isso aqui Ó Mas eu trouxe, ó Pra microfone, ó Colocado aqui Não sei Mas eu acho que funciona É antigo, né? Mas tem pessoas que gostam De ter, ó E não é só um, ó Tem vários Eu não sei o que é isso aqui também Ó, outro, ó Acho que é tudo pra microfone, né? Ó, outro Tudo vai dar pra dentro Lembrando, gente Eu não sou acumulador Eu pego as coisas Noventa por cento Fica pra mim O resto Ou eu vendo Reformo e vendo Então passa direto pra reciclagem Não fica Não passa nem uma semana aqui em casa Se aquilo não me servir Olha aí, ó Ó Tanto de microfone Se não prestar nenhum Vai pra reciclagem Vender como sucata Deixa eu mostrar o que mais é isso aqui Forte, ó Forte, né? Se espera a segunda remessa Segunda remessa, família Garrafa Família, que ela não presta Vou tirar só o motor dela Ela vai passar direto pra reciclagem Ela não presta Isso aqui, família A própria pessoa que me deu Falou que na hora que eu reformar Eu posso levar pra ele lá Que ele compra, ó Eu não sei o que é isso aqui, velho Eu não sei, não Mas eu achei interessante É dois, ó Aí, ó Aí, ó Ó Ó Ó Ele falou Ó, babu, né? Que se terminar de aprontar Ele pode trazer pra mim Que eu compro de volta Eu acho que senta aqui Eu não sei Aí Aí vou tentar fazer O que eu posso Isso aqui, família, ó É um pé de teclado Olha a condição que ele tá Ó Ó Aí, ó Ó Não dá uma mesinha bonitinha Pra pessoa pintar ele ajeitadinho Aí, ó Ou então dá pra colocar Uma banquinha de bombom na beira da rua Ele é bem levezinho, ó Fácil pra carregar É É Eu não sei mais fechar aqui Olha, é bem levezinho, família, ó Só pintar ele Já tá reaproveitado Então, família, esse é mais um vídeo Ó Olha o motorzinho lá dentro, ó Tá perfeito, ó Ó Olha o motor Tá perfeito a se treinar Agora essa capa vem aqui Já vai Pra reciclagem Um empréstimo Então, família, esse é um vídeo Mais um vídeo da arte pet reciclada Espero que Vocês tenham gostado Do nosso esforço Que a gente vem Vem batalhando pra Pra permanecer aqui dentro da plataforma Eu também sei, família Tchau, tchau